Seu tempo e desfrute o seu jardim Tudo que estás vendo São os meus presentes pra você Preparei com todo o meu amor Veja quantas flores Elas existem pra alegrar suas manhãs E perfumar o seu jardim Erga os seus olhos Mesmo de noite as estrelas deixarão Bem claro o que eu sinto por você Certo com um dia após o outro Certo é o meu amor Sembari um tempo Pra ficar no meu coração Sábado sagrado Pra ti eu sou Certo com um dia após o seu jardim Saído assim O sábado será pra sempre o nosso novo encontro Um dia após esquecer as tuas ilusões E descansar em minha segurança Certo com um dia após o outro O sábado virá A água que existe final Tu me consegues ver aqui Prometo resnaurar o nosso jardim Seja o sábado A prova de que eu nunca me esqueci E hoje podes descansar em mim O sábado será pra sempre o nosso novo encontro Um dia após esquecer as tuas ilusões E descansar em mim E descansar em minha segurança Lembra-te do meu amor Certo Certo como um dia após o outro Certo é o meu amor Certo 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 Certo